Fala pessoal, tudo certo? Na Sondra aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal, sejam bem-vindos a mais um episódio, nosso sexto episódio aqui de Darksiders 3, e vamos seguir em frente de onde a gente parou, show de bola, ó, vou pegar todos esses aqui, olha um, não dá espaço para ele, aí, pode dar espaço, senão já era, aquele ali, pronto, olha cara, como, aí, pode estar esse mesmo, olha, ainda tinha, esse aqui não tinha nenhum, não tinha mais nada ali, para cá já foi, por ali, a gente não pode ir agora, só depois a gente vai conseguir derrubar aquilo lá, vamos para cá, podemos vir por debaixo d'água, ela também, imerge, submerge, ai, eita, eita, calma lá, olha que sacanagem, o que estava jogando isso em mim? destruir tudo, ai, falta aquela galera ali, galera que eu digo escondido, né, esse aqui, olha cara, como assim, eu destruí de longe também, tá, dá uma olhada aqui em redor, virar a tormenta aqui, ai, ó, ai, ai, ui, 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 ui Caramba, morreu, aí, muito bem, a gente tem que abrir essa porta aqui, para eu lembrar como é que faz isso, vamos mergulhar, esse para cá a gente já foi, já, esse tem outra entrada, aqui ó, cá, e, tudo bem, vamos lá para ali, isso, aqui que abre, vamos lá, abri ali ó, beleza, bora lá, eu morri uma vez no vídeo, mas, tudo bem, tem um item aqui, minhado pequeno, olha aí, ai, morra, não tem nada, conjunto médio de luxo, caramba, a psique era um inimigo é o, opa, vai sair do outro lado né, onde nós estávamos, até que eu preciso agora, dois setecentos, número de dezesseis, vou precisar de quanto, dois novecentos, vamos ver agora, colocar mais um de arcano, misturar todos esses, opa, tem mais um vestígio incandescente ali, subir um atributo, mostrar todos esses, vou subir mais um, vou subir mais um, vou faltando, quarenta, mais ou menos, agora dá, vamos lá, subir um saúde, dois de força, no físico foi a quarenta por cento, para cá primeiro, para cá que eu tenho que ir né, vamos ver o que é que tem por ali, vamos voltar, pessoal, por favor, deixa o like aí, desde já, mais travadinha no jogo aqui, compartilha o vídeo com os teus amigos, tem mais um mano aqui, por favor, e além de compartilhar com os teus amigos, não esquece, olha, não sei porque ele não pulou em mim né, não esquece de, não se esquece de se inscrever no canal, de assinar o sininho e tudo mais, mas, vamos lá, olha para cá, hum, ui, ah, essa é covardia, ai, ai, pronto, foi mestre agora hein, aqui, fragmento de fúria, por aqui mesmo, passar aqui no meio dos dois, vambora, se a gente chega até, eita, vou lutar contra aquele bicho ali, vamos ver se a gente consegue, é, é, ai, pronto, estou bem forte né, por enquanto, tem, tem, tem besourinho, besourinho aqui, ai, por aqui, tem nada, por aqui, buraco, por aqui, agora que é, agora que é, olha lá, grande aranha, Ai 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 Tudo bem Vai morrer, vai morrer Aí Pro saco, a grande aranha Deixou nada pra mim De especial, rapaz Ok Vamos nessa Tá pra baixo Pra baixo Pra baixo Pequeno de cura Bastardos nunca tomaram uma chance, né? Quem? Dois 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 De qualquer espécie Uh Oh Olha lá Tá vendo aquilo ali, né? Tudo pro breve Talvez você tenha gostado do caminho com a sua personalidade cinturada. Se assim, faça tranquilamente. Eu não acho que estamos solucionados. Tudo escuro. Cadê o outro? Está aqui. Tudo bem. Para cá tem alguma coisa. Vamos entrar aqui. Está destruído por essa carne. Não sei lá o que é isso. Vem, vem. Pronto. Vamos por baixo agora. Vai. Vai. Ok. Vamos chegar logo aqui. Aqui já é o ponto de controle. Mas vamos voltar que tem coisa para ali. Cara, se eu morresse aqui é lá para muito longe. Nada melhor que a gente ir para o ponto de controle e voltar. Vamos lá. Tem entrada aqui. Tem uma aqui. Tem uma aqui. Tem uma aqui debaixo do trem. Para cá. Olha. Criado. carreira. Morreu. Você não é o único no esconderijo do esconderijo. Você não é o único no esconderijo do esconderijo do esconderijo do esconderijo do esconderijo do esconderijo. Você não é o único no esconderijo do esconderijo. Você não é o único no esconderijo do esconderijo do esconderijo. Isso. Morreu. Os dois gigantes aqui. Mini bosses. Cunhado grande de Luthor. Vários itens aqui para a gente pegar. Vasca de adamantino. Artefato angelical. E aprimoramento da monstruosidade. Vamos ver esse aprimoramento aí. Dano físico com esta arma. Mais 5. Está mais 8. Está mais 2. Dano físico é mais 5%. E redução de dano 5. E redução de dano físico. Vou botar aqui. Ótimo. Só isso, não tem por onde a gente sair daqui. Acho que tem que voltar. Para cá não tem saída. Então bora lá. Acelera o vídeo. E a gente voltando lá para a ponta do trem. Ok. Agora vamos entrar nessas entradinhas aqui. Vamos ver o que é que tem para cá. Aqui nada. Aqui é. Parco Furada. Vamos ver no outro. E aí galera. Deixa aí um comentário. Desde já para. Saber se você está curtindo. A série. O vídeo. Mais um fragmento de adamantino. Agora sim. Tudo feito. Para cá. Vamos voltar. Vamos ver se dá para fazer mais algum upgrade. Os monstros ali na frente. Vou precisar de. 3.590. 3.590. Só de 2.200 por aí. Que vai dar. Vai dar. Acho que vai dar é mais. Bora ver. Ok, nível 21 Vamos lá Subir mais um de arcano E um de força Ai Ai, chegou outro aqui por trás Fui Ai Olha, cara Ai, muito bem A tail Vou dar uma volta por aqui Ok Pronto Tem mais coisas por aqui Ok, maravilha Opa Tô na trairagem, né Tava esperto Fragmento de força Por aqui Por aqui foi De onde nós viemos Agora é pra cá Ui Ui, ui, ui Pera Cara Cara O bicho é forte demais Fica esperto Ó Aí Nossa Quase ia pro saco Pra cá Ficar pra cima Ficar pra cima Tem mais Acho que mais humano Pra cá Se não me engano Exatamente 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 Aí Mais um artefato Vamos seguindo Já vai ter um boss Ali na frente Vamos ver Vamos ver se é Ó Ó Que laço tremendo Vem, bichão Ai 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 Eita Olha a minha vida Aí Muito bem Já peguei Tudo pra cá Fragmento Do frenesi Subindo Bote nessas coisas Ó De vez em quando Vem fragmento Tem que sair batendo Mesmo em tudo Que é canto Mistressa Você é talismã Nós estamos próximos Essa vez Você assiste Você não fala Tá Pra cá Já é o próximo Boss Mas eu vou ficar Por aqui Pra fazer mais um Upgrade O que você pediria De este Humble Merchant Isso Seria divertido Para ambos Precisar de 2.292 Vamos ver aqui Quanto é que eu tenho Isso aqui Acho que já dá Acho que já dá Tá um de vida Agora E vamos fazer O upgrade Opa Esbanjador Proféu conquistado Vamos lá Fazer upgrade Lá na forja Vamos lá Correr até O ferreiro Falar com ele Fala aí Vamos aprimorar A arma Farpas Corrente Do lasca Vou botar Aqui Que é a que eu mais uso Um mais Três Fragmento de adamantino Eu vou colocar Mais um aqui Aqui dá pra colocar Aqui é lasca Aqui é fragmento Vou colocar Mais um aqui Nível 4 Nesse Vou colocar Um aqui Vamos aprimorar Fortificante Aqui E agora Com 11 De dano físico O próximo Vou precisar De mais 4 Artefatos Demoníacos E aqui Angelical Eu preciso De mais Um Angelical Parece que o carinha Lá vende Angelical E demoníaco Só que é caro Acho que é 1500 500 1000 Conto Vamos só dar uma olhadinha Aqui Com ele Que ele tem Pra vender Também Vamos ver se ele já tem Ó Lasca De adamantino É 800 É 2000 Cara É demoníaco Que estou precisando É dois contos Cara Não vou gastar Não Ok pessoal Vou ficar por aqui No próximo episódio A gente vai Derrotar o próximo boss É bem legal Bem interessante Então continua com a gente No próximo vídeo A gente se vê Não se esquece De deixar o like Compartilhar Nas tuas redes sociais Divulgar aí O nosso canal Com os teus amigos Teus conhecidos Ok Não se esquece também De deixar o comentário Como eu já falei Pedindo o vídeo E se inscrever no canal E acionar o sininho Para receber as notificações Dos nossos novos vídeos A gente volta No próximo vídeo Um forte abraço Até lá Falou Tchau